Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, canal Felipe Júnior GFB Estamos de volta aí, mais um dia aqui na labuta do Bob, juntamente com a carrapata Já iniciou ali desde cedo o talento, porém a gente está agora nas rodas de alumínio Galera, às vezes tem dúvida, pergunta o que a gente usa, o que a gente deixa de usar Porém esse vídeo vai ser um pouco diferente, por quê? Porque a gente vai experimentar o kit de polimentos da CM Polimentos, o mesmo que a Andressa Polimentos usa A gente comprou um kit, comprou todas as pedras e todas as boinas A gente vai ver se dá para deixar um grau ou se o resultado é o mesmo que a gente obteve Usando só a massa e a boina de jeans, beleza? Hoje a gente já fez aqui o polimento das réguas, o carrapato fez mais cedo, não filmei A gente puliu a régua do outro lado, preste bem atenção aqui como está esse lado que eu vou mostrar o outro lado para vocês Para vocês notarem se tem alguma diferença aí, o lado esquerdo, o lado direito do passageiro E agora o lado esquerdo do motorista A gente só usou a boina de jeans com a massa pérola somente E aqui só foi com a massa pérola e a estopa E olha o resultado Satisfatório, né? Vou virar a câmera para vocês, para vocês Derem uma nota aí De 0 a 10, beleza? Tá aí, ó Que nota vocês dão Pelo talento no Bob Agora eu falo direto, carrapato Bora pule tudo Carrapato não quer Aí a pegada era outra, né? Imagina o baú todo nesse naipe aqui Olha aí Tudo na pegada E ele já aproveitou para trocar as lanterrinhas Que a gente já tinha vidro pintado Olha aí A diferença aqui dá o contraste Do produto novo A gente vai fazer a instalação ainda Olha aí Vou ter que trocar do Fuscão, hein? Tu é doido, show demais Essas lanternas são 24 volts Caminhão, geralmente é truque E carreta E eu que termino pelas cores marrom também Alaranjado E tá aí, ó As rodas já estão fora do lugar Ele já poliu uma roda Poliu ou não Lixou uma roda ontem Tá usando aquele lixo aí Só usou a 1200 1200 ou Aqui? Sim 800 e 1200 Aí a gente só vai usar a 800 e a 1200 Não, até 2,500 Até 2,500? É, até 2,500 Eu pensei que ele não tinha E tá aqui, ó A daqui já foi lixada ontem, não foi? Essa já foi lixada ontem Falta essas duas aqui ainda E assim que a gente lixar A gente já vem com o polimento com as boinas E com a pedra também de polir E por último a maçapérola se precisar Então, desde já Já nos acompanhe E se gostou Ou gostar do resultado Já deixa o like, beleza? Então vamos pra cima Que hoje O grau vai ser dado E fazer uma cena no caminhão Depois de prontas também Tá aí Vou deixar de enrolação E mostrar aqui pra vocês O procedimento da lixa Vou mostrar uma desde o início E vou botar na tela Que talvez eu bote No colapso de tempo Beleza? Pra não gastar muito tempo Olha a diferença aí Amarelada Que não lixou ainda E é de lá Pronta pra espelhar Olha aí, ó Ela tá assim Ela começa aí na lixa d'água Oitocentas Lixa d'água Oitocentas E água com sabonete Sabonete Oitocentas E é de lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL